Olá Estrelinhas, hoje eu vou fazer um game Halloween Vamos começar pelo vídeo, bora lá, like, like, like Venham! Minha assistente de produção, pode vir! Oi Estrelinhas, eu vim aqui para ajudar a Estela no gamer dela do Halloween, né? Como vocês devem ter visto, nós temos uma roleta que vai tirar um número E dentro dessas bolinhas tem o doce ou travessura Então vamos ao vídeo, ela vai tirar a roleta e eu vou ajudar ela no estourar o balão Três! E o três está aqui! Olha, Estela! Vamos estourar, hein? Doce! Logo agora ela tirou o primeiro doce! Vamos escolher, deixa eu mostrar para eles quais são os doces, olha! Olha, ó, temos olho, algumas balas, pirulitos, tudo para vocês verem Deixa eu ver o que eu vou pegar Uma caveira Hummm! Olha a caveira! Tem gosto de morão! Ah, gostou então do seu doce! Vamos a outro balão agora, outra roleta! Termina a Estela! Então vamos! Vamos ver agora, o Fantasminha reservou para a Estelinha! Eita! Aqui, Estela! Deixa eu ler! Travessura! O que eu tenho que fazer? Virar uma múmia de papel higiênico! Vamos ver agora, gente, como é que ela vai ficar de múmia! Uma bruxinha de múmia! Múmia de papel higiênico! E a produção encontrou doce! Vamos ver o que ela vai escolher de doce! Eu vou escolher... Esse daqui então, vamos ver, deixa eu mostrar, ó! Múmia de papel higiênico! Vamos ver, hein! Múmia de papel higiênico! A boleta! O que é que ela vai escolher? Um aqui em cima! Deixa eu ver! Vamos fazer uma travessura com a gente? Doce! Ahh, não acredito! Ai gente, tô com medo desse Olha o de larva E aí? Bom 4 Tira a roleta 4 Tá aqui, ali Travessura imitar um zumbi Pera que eu vou fazer esse zumbi ficar muito mais difícil Vamos colocar um biscoito na testa da Estela E ela vai virar uma zumbi Agora a Estela Pra você equilibrar, hein? E a mão? E a mão de zumbi? Ai! De novo, de novo, mais uma tentativa, hein? Ó, soltei, hein? Ah, esse zumbi aí tem que melhorar Agora é o número 6 Não precisa mais girar a roleta, tá? Porque é o último número Vamos colocar aqui no cantinho E pra terminar Ela vai ter que comer O biscoito que a gente colocar na testa dela Quero ver se ela vai ganhar essa travessura Vamos lá Vamos lá Não, não pode ir Ó, vou tentar pra vocês tentarem Ah, não foi mais um, mais um, mais um E aí A a a Ooooooo!